Chega mais pessoal que hoje eu vou trazer aqui no canal um dos perfumes mais vendidos de todos os tempos One Million de Paco Rabanne Será que essa barrinha de ouro aqui ainda vale a pena hoje em dia? Fica aí Em 2008 nasceu um rei, o rei, o rei da balada One Million de Paco Rabanne Quem nunca ouviu falar nessa fragrância, até mesmo quem nunca usou já deve ter ouvido falar nessa barrinha de ouro aqui One Million de Paco Rabanne Uma fragrância incrível que revolucionou a perfumaria desde o dia do seu lançamento Essa fragrância como eu falei antes foi lançada em 2008 É uma madeirada especiada É uma fragrância muito moderna, muito achicletada Na verdade ela praticamente lançou tendência Depois que esse perfume aqui foi lançado Várias outras casas de perfumaria quiseram ter uma fragrância nesse estilo aqui Até mesmo a própria Paco Rabanne lançou os perfumes nesse estilo aqui Porque foi um perfume que realmente revolucionou, fez muito sucesso Logo a proposta, essa proposta do cara milionário Do cara desejado por esse glamour que essa barrinha aqui trazia Foi uma proposta muito assertiva da campanha de marketing da Paco Rabanne Bem como também foi uma coisa que realmente se viu muito no dia a dia Quando as pessoas usavam esse perfume Foi um perfume que em primeiro momento Foi muito usado por pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior Logo era uma fragrância muito cara, né? Aqui no Brasil principalmente Depois caiu nas graças do povão, né? Todo mundo começou a comprar One Million Todo mundo fazia aí uma prestação e adquiria One Million Começou a ser uma fragrância muito usada, muito copiada Então começou a ter muito perfume nessa vibe aqui Foi um momento que a galera meio que começou até um pouco a enjoar desse perfume Porque assim, em 2010, 2011 Era quase impossível você ir pra uma balada e não ter alguém usando isso aqui Era impressionante Você saia de casa e você sentia alguém usando One Million Ainda assim era uma fragrância que representava muito glamour Eu já usei muito esse perfume aqui Eu não tenho mais uma versão grande aqui Eu só tenho essa barrinha aqui de 30ml Que eu comprei mesmo só pra ter na coleção, né? Eu comprei um tempinho atrás Porque assim, é uma fragrância que me representou muito Por muito tempo Eu usava essa fragrância quase como assinatura sem noção, né? Que é uma fragrância bem noturna Uma fragrância bem forte Eu usava ela durante o dia e tal Usava quase que como assinatura Mas no geral ela é basicamente desse mesmo jeito aqui, né? Só que ela é maior Eu tenho aqui até outras aqui Por exemplo, a Parfeição Parfum aqui, né? Mas a outra basicamente desse estilo Só muda mesmo aqui as inscrições aqui da frente, certo? Então eu vou mostrar essa aqui mesmo A de 30ml pra vocês Ela tem essa parte da frente dourada e tal O vidro aqui atrás, né? Cercado pelo burrifador Que é embutido Eu odeio burrifadores embutidos De antemão eu já digo isso E não é à toa que eu também odeio esse aqui Eu vou burrifar aqui pra vocês verem Burrifador é bom Joga um jato Um jato legal Nossa, essa fragrância é muito gostosa, cara Muita gente odeia, né? Pelo fato de já ser batida Mas eu adoro, eu adoro anulho Eu sou no telão Eu gosto desse tipo de perfume Esse tipo de perfume aqui Ele me agrada demais E o anulho tradicional ainda me agrada Em que peça seja uma fragrância Que eu esteja um pouco enjoado de ser tão batida Vamos dar uma olhadinha nas notas aqui Pra gente poder debater um pouco sobre o perfume, né? As notas de topo aí são Mandarina, toranja e hortelã Notas de coração, canela Notas especiadas e rosa Aí na base a gente tem âmbar, couro Notas amadeiradas e patchouli A gente sente muito esse âmbar, né? Essa fragrância, esse patchouli também Essa toranja Da esse lado mais achicletado Do perfume misturado com essa canela O couro também, né? A gente sente muito bem esse couro Esse cheiro de pele mesmo Assim, a coisa É uma fragrância muito gostosa Eu fico imaginando o cara Que usou isso aqui em 2008 Pela primeira vez Ele deve ter ficado louco, né? Porque não tinha nada Nada na perfumaria desse estilo Tinha algumas coisas já bem modernas Que eu até cito Eu falo muito de um perfume Que é muito As pessoas É muito subestimado As pessoas não ligam muito pra ele Porque esse é baratinho Então é muito sintético Que é o silvescente Eu acho que ele tem uma coisa já moderna Mas igual isso aqui Não tinha nada, pessoal Não tinha nada mesmo É uma fragrância incrível Todos os flanks dessa fragrância aqui Também são muito bons Eu gosto muito deles Então assim É uma fragrância muito boa Ela tem um desempenho muito bom Dizem que essas versões novas Perderam desempenho Eu testei essa minha aqui Antes de fazer esse vídeo Pra mim o desempenho tá ótimo Ela projeta umas duas horas aí De boa E fixa umas oito horas, pessoal No seu sal E essa minha aqui Eu acho que eu comprei em 2021, né? Então O ano passado 2021 foi 2020 Agora eu fiquei na dúvida Tava no auge Depois eu acho que foi em 2020 Então a minha versão aqui é de 2020 Ainda assim É... Não sei se 2020 pra 2022 mudou tanto assim Essa versão aqui pra mim tá ótima Ela projeta bem e fixa bem, né? Ela projeta aí por mais de duas horas E fixa umas oito horas E o melhor Você tem aquela sensação perfumada O único mal dessa fragrância mesmo É o fato dela ser muito batida E assim, não é o problema dela ser batida O fato de você Tá nos lugares e sentir muito ela não, né? Porque eu não ligo muito pra isso não Tando bem perfumado O problema é que tem muita coisa nessa vibe aqui Bem mais barata, pessoal Infelizmente é uma fragrância muito cara, né? A fragrância... Essa daqui minha de 30ml É os 300 reais 200 e poucos reais você vai encontrar 30ml, meu povo Não existe isso 100ml é 400, 500 reais, né? Então assim, tem muita coisa Nessa vibe aqui Baratinha, né? Tem um vídeo aqui recente Vou deixar aí nos cards Por exemplo O Animal e Gold Que é uma fragrância que parece um pouco O Animal, né? É uma soma do clássico também Daquela Casa Animal Com esse Gold aqui do Million Então... E ela... Eu comprei por 160ml de 100ml Então assim... Esse é o problema do One Million Então se você me pergunta Que é um intuito do vídeo Essa fragrância vale a pena hoje em 2022? Se você conseguir um valor bom, vale? Se não, pessoal, não vale não Tem muita coisa aí mais em conta Tem flancas dessa fragrância que são melhores, né? Por exemplo Se for de pagar 400 e 500 reais nesse daqui Eu prefiro que você pague 400 e 500 reais Aqui na versão Parfum Porque é uma fragrância que tem Todas as características aqui do tradicional Mas é uma fragrância bem mais forte Vai ter um desempenho de mais de 10 horas Vai ter uma projeção de quase 4 horas, né? É incrível o desempenho do Parfum aqui E quer ou quer não Traz uma coisa mais diferenciada, né? Traz uma coisa mais glamourosa pra o perfume Ou então algum outro flanc Recentemente também eu fiz o review Fiz a resenha completa desse aqui Do LX também Que foi lançado agora em 2022 Então também tá na mesma faixa de preço Também é uma fragrância que eu acho Mais gostosa do que o tradicional aqui Porque ela é mais inovadora Tem um lado mais gourmand Então assim Não é que eu não goste do One Million tradicional aqui Eu adoro ele Mas realmente Tá se cobrando um preço muito caro Pra uma fragrância que tem tanta coisa já na vibe dela, né? Malbec Gold É nacional Vai nessa vibe aqui A chicletada é uma fragrância muito gostosa É o Homem Coragem É um perfume também de cento e poucos reais Que vai também nessa vibe aqui também É muito bom Então tem muito perfume na vibe aqui do One Million Que você vai pagar pouquinho, né? Tem perfumes inspirados Tem perfumes contratipos Que são muito parecidos, né? É uma fragrância muito gostosa Eu adoro o One Million Eu não interpreto em mal Eu gosto mesmo, né? Eu sou fã dela em One Million Já usei muito Eu sou um dos culpados Por muita gente odiar o One Million Porque eu usava ele de forma errada Então não me entendam mal Eu respeito muito essa fragrância Ela merece respeito Porque ela abriu um leque de fragrâncias Graças a ela, né? Muito perfume hoje em dia É inspirado nisso aqui E... Como eu falei Eu respeito demais e gosto Mas não acho que vale a pena pagar Quatrocentos e quinhentos reais Num frase CML dessa fragrância aqui Tendo muita coisa nessa vibe bem mais barata Acho que vale pagar nos flancers Por serem fragrâncias mais diferenciadas, né? Principalmente o parfum Porque tem um desempenho absurdo Mas no tradicional zon aqui Infelizmente eu não pagaria, não Então é isso aí, pessoal Essa foi a resenha aqui Do One Million Perfume icônico, clássico Um dos clássicos da perfumaria Merece o nosso respeito Merece a nossa consideração Mas infelizmente Eu não acho que vale a pena pagar 500, 600 reais e 100 reais Desse perfume aqui hoje em dia, não Se você encontrar baratinho Uma promoção Aí tranquilo Mas... Ou então se você é muito fã também, né? Fazer o quê? Quem é fã, quem gosta Paciência vai comprar qualquer tipo de perfume Mesmo, não tá nem aí pra nada, né? Então é isso aí, pessoal Essa foi a resenha aqui do One Million Espero que vocês tenham curtido Convido você que não é inscrito Pra se inscrever aqui no canal Porque você se inscrevendo aqui É de graça E me ajuda muito Eu não ganho nada com esse canal O canal é novo Faço isso aqui pro hobby Então o que me incentiva a fazer É ver vocês seguindo É ver vocês comentando Ver vocês curtindo Que eu também peço pra você curtir E compartilhar esse vídeo com seus amigos Ativar o sininho pra não perder E comentar O comentário é fundamental Porque nos comentários Vocês falam sua opinião Vocês dizem o que vocês querem ver no canal Nos comentários também Vocês tiram minhas dúvidas Às vezes vocês trazem novidades pra mim Muitas vezes Eu aprendo muito nos comentários Conversando com vocês Então eu adoro quando vocês comentam Sobre o vídeo em si E sobre o canal Que vocês querem ver aqui, né? Porque já me dá ideia do que trazer pro canal Às vezes eu fico seco de ideias Não tenho o que fazer Mas aí eu vejo as ideias Que vocês dão aí nos comentários E eu acabo gravando Então, muito obrigado Sejam sempre bem-vindos Eu fui